A historinha que me mandaram dizia assim, um homem chegou em casa naquela noite trazendo um mau humor que o caracterizava há alguns meses, afinal eram tantos problemas, as dificuldades que ele se transformaram em um pai amargo, triste, mal humorado, um marido ranzinza, colocou a mão na maçaneta da porta e abriu, o homem deteve o passo porque ouviu a voz do filho lá de dentro, de seus quatro anos de idade dizendo, mamãe, por que papai está sempre triste? Não sei meu amor, respondeu a mãe com paciência, ele deve estar preocupado com seus negócios, e o homem abriu a porta, escutou aquilo e parou, o homem parou sem coragem de entrar e continuou ouvindo, o que são negócios mamãe? São as lutas da vida meu filho, houve uma pequena pausa e depois a voz da criança se fez ouvir outra vez, papai fica alegre nos negócios mamãe? Fica assim filho, respondeu a mãe, mas então por que ele tem essa cara tão triste aqui em casa? Sensibilizado o pai, pode ouvir a esposa explicar ao pequenino, nas lutas de cada dia meu filho, seu pai deve sempre demonstrar contentamento, deve ser alegre para agradar ao chefe da repartição e aos seus clientes, é importante para o trabalho dele, mas quando ele volta para casa, ele traz muitas preocupações, se fora de casa precisa cuidar para não ferir os outros e mostrar alegria, gentileza, não acontece o mesmo aqui em casa, aqui é o lar meu filho, onde ele está com o direito de não esconder o seu cansaço, as suas preocupações, até o seu mau humor, a criança apareceu escutar atenta e depois suspirando, como se estivesse pensando por longo tempo, desabafou, que pena hein mamãe? eu gostaria tanto que ter um pai feliz, ao menos de vez em quando, gostaria que ele chegasse em casa, me pegasse no colo, brincasse comigo, sorrisse para mim, eu gostaria tanto, naquele momento o homem pareceu sentir as pernas bambiarem, um líquido estranho lhe correu dos olhos, e ele se viu chorando, meu Deus, pensou, estou maltratando minha família, e ainda emocionado, e rompeu pela cozinha, abriu os braços, correu para o menino, abraçou com força, e o convidou, filho, vamos brincar, é isso gente, que muita gente precisa ouvir, quanta criança está sofrendo por causa disso gente, quanta criança, criança, o pai sai de casa, trata muito bem a secretária, trata muito bem o patrão, trata muito bem os outros, porque são os outros, porque eu não posso perder o meu emprego, não posso perder o meu trabalho, mas às vezes chega em casa e descarrega as suas bilis, descarrega a sua amargura, em cima do filho, em cima da criança, às vezes até em cima do cachorro, não, vamos virar isso, vamos levar essa alegria de Deus também, para dentro do nosso relacionamento familiar, eu preciso ser um pai alegre, eu preciso ser uma mãe alegre, os psicólogos dizem que muitos jovens vão para as drogas, sabe porquê? porque não aguenta o seu lar, um lar de briga, um lar de ofensas, um lar ele só é xingado, ele só é maltratado, então ele quer ir embora do lar, e muitas vezes ele cai na mão, de alguém que não devia cair, e se desencaminha, meus irmãos, tem uma última passagem aqui, que eu quero encerrar com ela, ainda é da carta aos filipenses, na carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 14, São Paulo diz uma frase muito importante, ele está falando na carta da alegria, São Paulo diz, fazei todas as coisas sem murmurações, nem críticas, a fim de seres irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luseiros no mundo, fazei todas as coisas, todas as coisas, sem murmurações, a coisa que mais arrebenta uma família, meus irmãos, é a murmuração, a reclamação, o marido que chega reclamando, a mulher que chega reclamando, nós não temos que reclamar, nós temos que conversar, temos que dialogar, não destrua sua família com reclamações, com lamúrias, com autopiedade, leve para tua casa, a alegria do Senhor, amém. canção nova play.com, assine já!